Uma aeronave caiu em Vinhedo, interior de São Paulo, a 70 km da capital, nesta sexta-feira, 9 de agosto, com 62 pessoas a bordo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, quando o acidente aconteceu. Até o momento da publicação deste vídeo, a informação oficial divulgada pela Prefeitura de Vinhedo é a de que não há sobreviventes. Uma das preocupações é a que destroços da aeronave podem ter atingido casas em Vinhedo após a queda. Ao todo, sete equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião despenca do céu em espirais. De acordo com informações da plataforma de monitoramento de voos Flightradar, a aeronave estava a 5 mil metros de altitude quando fez uma curva brusca e começou a perdê-la. Os registros indicam que o avião perdeu 4 mil metros de altitude em apenas um minuto em um movimento fatal. O que causou essa movimentação brusca que acabou derrubando a aeronave, assim como as causas do acidente, ainda são desconhecidos. No entanto, especialistas em aviação apontam que o movimento de espiral característico deste acidente é conhecido como parafuso chato e podem ser uma das explicações. No parafuso chato, o avião gira em seu próprio eixo, pegando uma certa velocidade pela força e trazendo um rastro vertical, causando uma falha muito rara e difícil de reverter até ir ao chão. Uma das possíveis causas ainda não confirmadas seria a ocorrência de um stall, que é quando a aeronave perde a sustentação e cai bruscamente. É possível recuperar a altitude, no entanto, é necessária uma velocidade mínima para que a aeronave se sustente no ar. A causa desse possível stall também é desconhecida e a gente lembra aqui que isso é tudo uma possibilidade. A real causa da queda não está confirmada. O Centro de Investigações e Prevenções de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, vai investigar o caso.